Sou cowboy do asfalto, viajando sem parar Vou chegar no rodeio, onde vou cantar Sou cowboy do asfalto, viajando sem parar Viajando noite e dia, dia e noite sem parar Os cowboy e as garotas, na que bancada vai vibrar Com o show de rodeios, que já vai começar Noite e dia, dia e noite sem parar Viajando pela estrada, no rodeio eu vou chegar Viajando pela estrada, no rodeio eu vou chegar Sou cowboy do asfalto, viajando sem parar Vou chegar no rodeio, onde vou cantar Sou cowboy do asfalto, viajando sem parar Viajando noite e dia, dia e noite sem parar Os cowboy e as garotas, na que bancada vai vibrar Com o show de rodeios, que já vai começar Noite e dia, dia e noite sem parar Viajando pela estrada, no rodeio eu vou chegar Viajando pela estrada, no roteio eu vou chegar Amém